Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Não esqueçam dos três C. Curte, comente e compartilhe. Assim, o nosso podcast vai chegar a muitas pessoas e continuar trazendo informações do audiovisual. Hoje, vamos conhecer Edu Felistoque, cineasta. Gente, ou Felistoque, é que eu quis falar a pronúncia certa do nome dele. Seja bem-vindo, meu querido! Que delícia! Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês todos. Vamos falar de cinema, né? Por favor, nos conte tudo. Todos querem saber. Quem é o Edu no audiovisual? Ah, olha lá. O Edu Felistoque. Olha, Felistoque. Você viu, gente? Falei direitinho. É grego, né? É grego. É grego e a gente se perdeu aí no meio de tantos anos, décadas e décadas, que minha família chegou no Brasil. Ela chegou aqui escravizada. Olha, nos conte como é que foi toda essa aventura para entrar nesse mundo. A primeira guerra, né? A primeira guerra veio para cá, fugidos, né? Todos foram para o interior de São Paulo, né? Chegando lá, na região de Bauru, Itápolis ali, foram de cara trabalhar na terra, né? No rural, né? E ali era uma loucura, porque trabalhava na terra e só podia gastar o pouquinho que ganhava na venda da própria fazenda, não podia sair. E foi uma loucura ali. Mas aí meu pai, meu avô, fugiu e foi para São Paulo. E aí estou aqui, né? Fazendo cinema. Que maravilha. E como começou? O que fez com que você fosse para essa área? Olha, eu sou um cara apaixonado por cinema. É incrível. Não tem jeito. Maravilha. Já tentei e não consegui. Nem consegui parar. Desde garotinho, com oito anos de idade, que eu lembro que eu tive uma experiência que até então, eu com oito anos de idade, achava que era sobrenatural. Olha! Só que não, né? É super natural. É um fenômeno óptico que eu tive. O meu quarto era super escuro, meu pai era rígido. Eu queria que eu ficasse sem medo de nada na vida. Mal sabia, ele já faleceu, que eu ainda tenho medo de algumas coisas. E tem medo de escuro, então? Não, de escuro não. Pelo menos ele tirou isso aí, vai. De escuro não. Porque ele já deixava tudo escuro exatamente para que você não tivesse medo. Exatamente, exatamente. E aí o tempo passou dentro daquele quarto escuro. Dormia, desculpa, porque eu queria sempre uma luzinha. E o tempo passou e uma veneziana, que era uma janela de madeira que eu tinha dentro do quarto, ela começou a se romper, se romper. De repente ela fez um buraquinho desse tamanhinho. Olha! E daquele buraquinho. E eu não percebia, nem sabia. Oito anos. Quando eu acordo, eu achava que era de noite, era de dia, mas eu acordo e vejo um fantasma de ponta cabeça do outro lado da veneziana, da janela, na parede. Eu fiquei desesperado. Uá! Gritei, gritei, gritei. Saí correndo. Não queria mais entrar no quarto, queria. E dois dias, três dias, assim, tinham pessoas aí que ficavam assim. Aí eu comecei e falei, caramba, quase amigo dos fantasmas. Da sua memória, não é? E eu estava simplesmente dentro de uma câmera obscura de Leonardo da Vinci. Olha! Que foi ele que criou, há mais de 500 anos atrás, a câmera escura. Que servia, naquele momento, uma ferramenta ótica para poder iniciar um desenho, iniciar uma pintura. Porque os nobres, eles não iam ficar pousando lá horas enquanto ele pintava. Então, eu usava a câmera escura. No colégio mesmo a gente aprende, né? A câmera escura, uma caixa de sapato com furinho, você vê projetado do outro lado de ponta cabeça a imagem que está lá fora. Algo científico que faziam, né? Exatamente. Era ferramenta. Depois virou a câmera fotográfica. Porque aí conseguiram imprimir, revelar a imagem, fixar aquela imagem que era projetada numa foto, num vidro e depois tudo mais. E foi inventada a fotografia. E daí eu fiquei desesperadamente apaixonado. O que é isso? Eu quero ser fotógrafo. Que demais! Logo cedo. Aí fui ser fotógrafo. Trabalhei de office boy naquela época, né? Trabalhei, comprei uma câmera fotográfica, xereta, não leio o nome. E fui fazer casamento, porque comecei a fotografar, 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 fotografar. Não parei de fotografar, 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 fotografar. Não parei. Não parei, não parei, não parei, não parei. Fiz tudo, né? Dentro, fui repórter. Então você começou mais com a fotografia, no caso. Fotografia. Foi seu início. Isso, exatamente. Depois eu passei a ser repórter cinematográfico nas emissoras, né? Estabelei com o Goulart de Andrade. Uau! Foi onde eu fui mais para o trash do ser humano, que me fez aprender muita coisa, né? Que te levou a vários também trabalhos diferenciados, que a gente já vai falar aqui também. Exatamente. 16 anos já estava... Já tinha uma câmera no ombro, correndo nesse mundo aí. Sempre com película, né? Maravilha. E foi muito interessante, porque eu virei um documentarista desta forma. Era interessante. E isso, para mim, hoje... Uau, que delícia. Faço documentários até hoje. Dirijo documentários, sou um cineasta, mas ficção, documentários... Eu amo isso, né? Teve uma época que eu tive que dirigir publicidade, porque eu precisava levar o leite das crianças. É, é um dinheiro mais rápido, né? Que precisa, tal. Porque tem o amor e tem a necessidade de falar na área do audiovisual, né? Publicidade que paga as contas mais rápido, né? Sem dúvida. Para a gente. E foram 2 mil comerciais dirigidos. Que maravilha. Muito doido. Eu falei, caramba, outro dia fizeram a conta. Outro dia, não. Uns 2 anos atrás fizeram a conta. Falei, mas estão doidos. Vocês vão perder tempo para saber. E fizeram a conta de 2 mil comerciais. E foi legal. Sabe por quê? Claro, experiência. Porque paralelo fazia cinema. O cinema não se sustentava. Não tem jeito. Era loucura fazer cinema no Brasil. Era um amor, né? Era um amor. E aí, com o dinheiro, com a verba de publicidade, eu estava bancando os filmes, né? Investindo no amor. E que era uma delícia, né? E ok. Claro que o meio... Naquela época ficou bravo. Mas que é esse negócio aí do Edu Verstock que está dirigindo publicidade? Que é isso? Ele é cineasta, não pode fazer publicidade. É um horror. Naquela época. Hoje nem sei. Hoje nem tanto. Não, hoje já está mais liberado, digamos. É. Hoje, eu acho que hoje não tem esse problema, assim, né? Mas tem outros problemas, não esse. Tem outros, é. E aí, eu dirigia... Comecei desta forma. E foi legal, porque... De um operador de câmera, passei a ser diretor de fotografia. Diretor de fotografia, aí fiquei metido e falei, eu faço o que aquele cara faz, que era o diretor, né? Eu faço o que esse cara faz. Eu também faço. Faço tudo. Tudo no audiovisual é isso. Exato. Aí eu parti para a direção, depois para o roteiro. Isso com 17, 18 anos, dá 9 e fui embora. Aí, daí, a carreira de 40 e pouco. Estou com 60 e uns tequinhos. Uns quebradinhos. Acho que 63, não me lembro. É boa. É, 63 e 9 meses. Não, não importa. O importante é a experiência, que tem muita... Exato. E a nome de Sinto é um garoto ainda. É claro. E tem muito a dirigir. E nos contos dos seus projetos, que são vários. Ah, é isso. Que você fez. Vamos falar dos filmes e dos documentários. Ah, tem muitos. Então, eu queria que você falasse do que mais te chama a atenção, mais do que te... instigou, deixou você bem... Tanto na emotivo, quanto desafiador. Pois é. Que foram vários que eu sei e eu não quero eu dar o nome. Eu quero que você fale. Pois é. É uma coisa que eu vou te contar. Vem de dentro mesmo. É uma paixão. Parece até uma patologia, essa paixão. É. Parece, né? Porque é um sofrimento danado. Existe, assim, no consciente público, todo mundo acha que ser diretor é glamour. É. Eu, por exemplo, nem gosto de cadeirinha de diretor, escritor, diretor. Eu falo, mas, gente, não é disso. Porque não é isso. Não é isso, né? É um contador de histórias. Isso. Administrador. Administrador de histórias. E de ideias. Dirigindo histórias e tendo o olhar para mostrar ao público. Exatamente. Digamos isso. O diretor, para mim, é isso. Administrador de histórias. Histórias. Entende? Porque é uma arte coletiva. Não adianta. É uma arte coletiva. O diretor chegou. Não. Calma lá. Eu tenho o diretor de fotografia, eu tenho a diretora de arte, eu tenho o pessoal do casting. Ninguém faz sozinho. Gente, eu tenho o elenco. Imagina os atores, o elenco, que é muito importante. E você gosta de dirigir, né? Os talentos do elenco. Você gosta de ter essa... Isso é importante. Você acha, né? Arrepia. Porque, olha, gente, é verdade. Dá um close. Arrepia. Por quê? Porque o meu maior barato mesmo é estar com os atores e com as atrizes. É incrível. Como eu tenho uma inveja boa deles. Como é que é a capacidade? Porque eu jamais faria o que eles falam. É uma admiração. Eu também tenho uma admiração. Gente, eu trabalho, sou agência, né? Como você sabe, agente artístico. Mas eu tenho uma admiração muito grande quando eu vou ao teatro, quando eu vou em tudo. A capacidade de decorar, de interpretar, de fazer um monte de coisa. Aquela força no corpo, né? De tudo, gente. É impressionante. Eu falo, eu nunca fui atriz. E talvez não. Eu só gosto de descobertas de talentos. Eu sou dessa parte. E os new faces. Eu amo trabalhar com os novos. É porque a gente vai moldando, né? É delícia. Porque, ah, mas todo mundo fala, Edu, mas trabalhar com novos atores e atrizes dá muito trabalho. Gente, que trabalho. Isso é prazer. Eu tenho aquela coisa assim. Se o ator ou atriz quiser um preparador de elenco, ele pode fazer o que ele quiser, mas não me conta. Porque o preparador de elenco, que eu respeito muito, ele tem o mesmo prazer que eu tenho. Então, peraí, deixa eu ter esse prazer de fazer isso, de construir junto com o ator e com a atriz a personagem, entende? E assim, eu tenho uns métodos, né? Os métodos é que o personagem está na minha cabeça, né? Ótimo. E eu não gosto de ficar jogando tudo que está na minha cabeça pro ator e pra atriz. Por quê? Porque, às vezes, o que ela tem lá, a pessoa que tem na cabeça e no coraçãozinho dela é muito mais grandioso do que eu penso. É a essência dela. Isso, exatamente. E algo genuíno que ela vai trazer. Às vezes, os atores ficam bravos. O Fagundes, outro dia mesmo, ficou bravo comigo. Edu, você quer falar o que você quer? Eu falei, você já está fazendo? Você já está fazendo o que eu quero? Doido. Porque você conseguiu tirar o que você queria já. Exatamente. Porque, assim, olha, ontem, domingo, vai. Não sei quando vai pro ar aqui. Domingo. Eu terminei ontem um roteiro que eu estou há meses trabalhando. Meses. E, por acaso, terminei ontem o último corte de um filme de ficção também. Que também estou há anos trabalhando. Então, ontem foi um dia muito doido. E eu estava sozinho quando eu terminei. Eu falei, puxa, não tem ninguém pra tomar um cálice de vinho, pra comemorar. E eu fiquei eufórico. E eu queria falar. Aí fui pra cozinha e fiz um omelete, vai. Entende? Mas abri um tarça de vinho e comemorei chorando. A emoção. Então, aí eu falei, eu olhei pro espelho. Eu falei, só não posso olhar muito pro espelho, porque aí eu lembro que eu tenho 64 anos. Aí eu olhei assim e falei, cara, é um menino, caramba. E é isso. Um menino empolgado. Isso é maravilhoso. E é esse tesão. Que é esse prazer que sempre te traz de um projeto que você começa meio e fim. Então, eu não gosto de dividir, às vezes, isso. Não gosto. Não é que não gosta. Preciso, né? Preciso dizer o seguinte. Que eu prefiro que eu faça, mas que, sem dúvida, a técnica é deles. O ator e a atriz, eles que definem a técnica deles e vem pra mim e me mostra. Aí eu falo, opa, vamos tirar isso, vamos tirar aqui, vamos colocar aqui e acabou. E essa surpresa, entende? Esse prazer é meu, né, gente? Então, assim, nada contra os preparadores e atores. E nada também contra, sabe? As pessoas que falam, ah, eu não gosto de trabalhar com New Face, novos talentos, porque dá muito trabalho. Não dá trabalho nada, dá prazer. É uma delícia. Só tem que escolher direito, né? É como um ator já, ou uma atriz já que super tarimbada, você tem que escolher direito. A gente pensa que é assim, aquele ator vai fazer esse papel. Não faz. E eu sou um cara que escrevo, por exemplo, o roteiro com o ator e uma atriz na cabeça. Depois não dá certo, é um pepino, né? Porque pra tirar demora uns meses. Olha, você escreve pra pessoa que você já tá... Sim. Na cabeça. Exatamente. Isso é interessante. E eu amo falar, primeira coisa, assim, eu também respeito muito o produtor de elenco, a produtora de elenco, e respeito o agente, respeito. Mas eu amo, primeiro, falar com o talento. Falar, olha, vamos bater um papo, tio. Boa. Ô, tia. Vamos fazer o seguinte, ó. Pera aí, é isso, isso, aquilo, vou fazer isso e aquilo. Depois disso, aí pode entrar toda a equipe, não tem problema, mas esse primeiro contato... Porque eu já tive experiências diferentes, esquisitas. Às vezes, a gente não passou... A mensagem direita. A mensagem certa, chega lá, bate esquisita, vai e volta. Eu falo, gente, deixa eu falar, sem telefone sem fio. Diretamente concordo. Aí depois a parte burocrática... Aí vem pra... É isso mesmo. Então, eu tenho esse carinho. Tem gente que fala, mas, Edu, ainda você faz isso? Tem produtor de cast? Falei, gente, muito obrigado. Me ajudem, então, a conversar com as suas pessoas. Porque eu preciso falar com pessoas, né? Pessoas. Cada um tem seu método de trabalho. Exatamente. Esse é o seu método. De você ter esse contato direto com o talento para saber se ele realmente vai abraçar o projeto que você almeja tanto, que você tem na sua mente. Exato. Exatamente. E, com todo respeito, é a trupe. Claro. É uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Depois, sim. O próximo diretor de elenco pode te trazer outros talentos para você ver. Enfim. Toda equipe pode te ajudar em tudo, é óbvio. Exatamente. Mas esse contato eu acho importante também. É o primeiro contato. Puxa, como é que eu vou apresentar, falar sobre o filme para a figura? Tem que ficar passando por e-mail. Gente, é uma coisa muito burocrática. Departamentalizando de uma forma o audiovisual, o cinema, que eu acho complicado. É a mesma coisa que seguir as receitas gringas, a jornada do herói, dos roteiros. Gente, tá bom, ok, valeu. Quem quiser vai, que é fundo. Mas, às vezes, eu falo, pô, tirei essência, ingessa. Como que faz isso? Como é que fica a arte? Humanizada, né? Sim, então. É por isso que eu acho legal bater papo direto com os atores. Não tem problema. Você tá precisando, o ator, tá precisando de uma preparadora fora, Edu? Tá, não tem problema. Produção, por gentileza, vê quem é e vai lá. Mas vem pra mim. Mas não deixa de ter contato comigo porque pra não poluir. Porque polui muito. A mensagem. É, polui. Porque cada um entende de uma forma. Isso, é, interpreta, exato. Interpreta de uma forma. Nem sempre todos vão entender. É como o ator, quando recebe um teste, né? E eu ver, dar uma olhada no personagem. Só que, às vezes, eles não entenderam o personagem. Não entenderam. E o perfilzinho, tá escrito o perfil? E aí, o perfil era a pessoa, mas ela não entendeu. Às vezes, você fala um negocinho de nada, cara. Uma frase. É. E fala, pô, era isso que você queria. Exato. E cai uma ficha. E aí, a pessoa, a atriz ou o ator... O talento, enfim. O talento me passa uma coisa que eu falo, uau. Era isso que eu queria, mas nem sabia que eu chegaria a isso. Exato. Entende? Então, não tá escrito no perfil, na Bíblia. Existe a Bíblia e o roteiro. A Bíblia tá lá, o perfil do personagem. Não é o suficiente. Tem que ter isso aqui, ó. Somos pessoas. Então, não dá pra ficar... Burocratizar. Então, eu sou um pouco contra isso. Eu acho que abre canal. Ah, mas o ator não vai querer ser incomodado. Gente, é o nosso trabalho, gente. É a nossa arte lindinha pra caramba. Vamos, né? Então, não. Por favor. Nunca tive isso, viu? Ótimo. Nunca. Nunca, 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 nunca. Agora, o último filme. Puxa, vários. É que você também é um diretor respeitado. As pessoas conhecem o seu trabalho. Isso é muito importante. E também, quem te conhece sabe que você gosta dessa humanização. Isso. De algo que você quer entender se a pessoa entendeu. Olha isso. É bem isso. Exatamente. Exatamente. E não atores, que eu digo, também é interessante. A gente descobre novos talentos. É muito importante. Porque pra eles, ter você como referência e você dando as dicas, não importa nem... Você pode ficar calado, mas só de você olhar e tentar tirar algo daquela pessoa, já é muito importante. Muito importante. Muito, 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 muito. É brilhante, entende? É brilhante. Eu tenho essas forminhas. Talvez não seja exatamente da forma que está sendo trabalhado hoje. Porque hoje é tudo muito burocrático. Tudo. As players exigem uma cartilha que eu falo, meu Deus do céu, estou todo engessado aqui, não sou eu mais. Tá, tá. E aí os streamers que vão escolher. Os streamers histórias dos talentos. Você sugere, não sei o que lá, e os streamers falam. Eu falo, gente, mas não tem... E número de views? Fala, cara, que legal que tem número de views. Mas será que ela vai fazer essa personagem legal? Ah, em falar nisso, número de views. Quer dizer que chega, não adianta, né? Todo diretor estuda. Eles chegam nos talentos, nos atores e atrizes, enfim, que tenha popularidade. Sim, sim. Sim, eles estão pagando, vai. Famosos. Tá bom, vai, vai, ok. Eles estão pagando aí o que eles querem. Só que estão me pagando também pra colocar arte naquele negócio. Então, tem que me ouvir. Então, peraí, peraí, gente. Não é view que vai rolar. Porque, por exemplo, vocês contrataram o cara errado, porque não tenho view nenhum. Eu tenho 8 mil pessoas no Instagram e tchan, tchan, tchan. E acabou. E são pessoas ainda ligadas ao cinema, que são adoradores de cinema. Então, por favor, tenha alguma incoerência. Então, assim, não trago ator ou atriz que tem um milhão de views, só porque tem um milhão de views. Tem que ter talento. Nossa, maravilha. Porque senão não dá. Aí eu olho o perfil junto e falo, vamos bater um papinho, vamos. Aí, entendeu? E onde você descobre que tem ou não o talento? O que que te leva a essa descoberta? Ah, tem várias formas. É. Mas a forma mais assim, corriqueira, é dar uma olhada no que foi feito já. Mas e se for um novo talento e não tem nada feito? E a outra, a outra forma é abrir teste. Gente, teste é do caramba. Eu me divino com o teste. Ah, mas o diretor não pode ir no teste. Gente, você sabe que falam isso pra mim? Foi por quê? Porque você vai intimidar. Falei, velho, eu sou um maloqueiro, gente. Intimidade. Eu nasci na moca, velho. Depende do diretor, né? Digamos, você não me conhece. Pô, cara, não. Vamos lá pro teste, porque é no teste que eu olho assim. Incorporo no roteiro muita coisa de teste, viu? Tá? Olha que maravilha. Incorporo sim, que eu falo, nossa, o que esse cara fez, bicho? Olha, peraí, peraí, peraí. Dá pra eu levar. Entendeu? Mas não tô roubando dele. Claro que não. Porque ele é capaz de realmente entrar no cast e ir embora, né? Pro elenco e ponto. Mas incorpora. Gente, é isso. A arte é aberta, é viva. Ela tá crescendo. É que é a nossa língua. Se você pega o português do começo do século, no outro século, não desse, até hoje, tudo mudou. E a arte é assim também, muda. E as pessoas mudam. Não pode ficar... Engessada. Engessada. Não tem essa coisa de engesso. Então, eu amo fazer teste. Amo ir pro teatro. Eu também precisamos. Mas não só dos teatros dos bacanas, né? Não, dos pequenininhos. Eu falo dos bacanas, mas meus amigos, né? Não, dos bacanas que a gente fala. Aqueles que são mais, digamos, lugares mais bonitos, mais bem preparados. Mas o legal é aquele pequenininho. O teatro piquititículos. Eu vou em todas as... A maioria que eu consigo, dos meus talentos, eu vou porque eu preciso vê-los atuando. E ó, põe o meu nome a jogo. Olha, gente, que delícia. Ele vai comigo no teatro ver vocês, talentos. Exatamente. Teatro, teatro, teatro. Qualquer peça que não tenha famosa, não famosa, em evidência, os seis likes ou seis milhões de likes, vamos lá no teatro. Ótimo. Aí que chega lá no teatro, você vê que a atriz é atriz e que o ator é ator. Isso. Mas, Edu, o que você tá falando? Você faz cinema. Ei, quem faz teatro faz cinema. Faz. É muito difícil o teatro, gente. Pelo amor de Deus. É ao vivo. É difícil pra caramba. É ao vivo e há cores, né? Gente, eu brinco. Eu falo, gente, é respiração, é coração, é alma, é tudo lá dentro. E é aquele dia que ela... Aquele dia é do jeito que a pessoa tá. Exato. Não é gravado. Não. Não é cortado, não é... Até quando eu fui pro... Agora eu tô indo pro teatro novamente, que eu tô fazendo o casting do Novo Longa, eu não paro. E aí, assim... Eu lembro que... Putz, eu vou no teatro e eu... Quando eu bato o olho no ator ou numa atriz, eu volto no outro dia. E volto no outro dia outra vez. Só que eu vejo e faço o seguinte. Eu vejo no plano aberto, lá atrás. Depois no plano médio, no meio. E depois no close, na cabeceira. Você vê a figura assim, que nem boba. Eu gosto, amo isso. Aí eu falo, essa é a figura. Sérgio Menezes, por exemplo, que ele fez o Amado, que foi um dos mais recentes dançados e que tá no top lá no Telecine. Tá chique pra caramba. Tá indo bem pra caramba o filme. Um filme popular brasileiro com milhares, milhares, milhares mesmo de reflexões. Tem tanta reflexão lá que eu nem lembro mais. Então, eu fiz esse processo com outros atores e atrizes também. Eu fui em teatro e fui lá ver. A teatro até... Até teatro de... A teatro de oficinas pequenas, TCCs. Eu fui nesses teatros e peguei gente de lá. Também gosto. Eu também faço essas pesquisas. Eu amo fazer isso. Aí você tem, tá? As pessoas, os profissionais já, que já estão há muito tempo, que tem que... Realmente que tem o negócio do letarismo. Tem muito, é. Gente, é absurdo. É absurdo. Por isso que eu sou a favor daí para corrigir algumas imperfeiçõesinhas. Porque, gente, é desumano. Ah, mas outro dia... Quer dizer que param de trabalhar? É assim? É incrível. Ficam mais velho aí? Ai, não serve mais? É só jovem? Que isso? Mas é horrível isso, gente. A gente não é vida? Não é humano? Não é... Não. Ah, mas eu fui... Eu vi ela no aeroporto e tá com uma arruga. Oi? Oi? Quer dizer que você... Ninguém envelhece? Que todo mundo... Não pode envelhecer. É? Não, não pode. Todo mundo em inteligência artificial. O diretor também. Não, é militarismo para diretor. É, claro que tem. O Edu não pode dirigir esse filme. Ou o quê? Porque é muito jovial. O quê? É, já ouvi falar muito nisso. É engraçado. Eu também trabalho com os diretores. Ah, não. Essa publicidade não é a cara do diretor X. porque ele é da época Y e etc. Eu falei, oi? Mas ele tá em movimento. Ele sabe o que serve e o que não serve. E mais maduro do que nunca. E mais maduro do que nunca. Trazer muito mais informações, né? Interessantes. Eu sou rato de tutoriais. Eu leio até hoje. Na verdade, é isso. Eu leio muito mais do que assisto filmes. Olha lá. Entende? Tô o tempo todo plugado. Eu, como sou fotógrafo também, o tempo todo você me fala em qualquer câmera. Eu já te falo o que é a câmera e o que vai, qual é o resultado. Entendeu? Então, assim, as vantagens. E outra. Eu sou o cara que não tenho uma cadeira de diretor. Eu fico de pé o tempo todo. Entendeu? É só eu me vendendo. É isso mesmo. Observando tudo e tentando tirar todas as mensagens. Isso. Por exemplo, eu sou muito invisível dentro do set. Eu gosto de ser invisível. Outro dia, há uns anos atrás, uma jornalista do Globo, ela deixou, né? Ela foi lá fotografar. Nem me lembro o nome dela, mas brincando, não se ofendo. E ela chegou, né? Posso fotografar o set? Pode. Aí ela chegou no set e eu tava lá. E quem é o diretor que não tô achando? É tipo assim, né? Boa. Aí eu tava do lado do fotógrafo, da câmera, e a atriz, acho que era a Gisele Tia, que tava lá. Aí a jornalista falou, aí, você pode ir um pouquinho mais pra cá? Porque aí o rapaz vai tirar uma foto aqui, é um ângulo bacana pra ver a Gisele. Eu falei, tá, né? Aí eu fui pra lá. Aí eu fui lá. Que ótimo. Daqui a pouco eu, ação! A menina, porra, tadinha, cara. Ela ficou... Ai, que duro. Pensou que você era a parte técnica de... Não, mas não tem problema nenhum. Eu só tava concentrado, vendo a Gisele também se concentrar. Então tem essa coisa invisível, né? E também como tem a coisa maravilhosa de você tá num plano, nem a senhorinha do café passa, fala alguma coisa, você... Oi? Ligado em tudo. Oi? Aí o cara falou aí, pô, peraí, né? Entendeu? Ligado em tudo. É delicioso. Gente, vocês não sabem o prazer que é isso. Isso pra mim é prazer, embora seja trabalho. Claro. Eu acho que é arte, mas também tem que pensar em produto. Claro. Se a gente não pensa em produto, cara, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito que a gente não vai fazer nosso cinema. É. Então, mas tem essas peculiaridades, sabe? Esses cuidados. Cara, a gente precisa ser o mais humano. A gente precisa parar de ser banco dentro dessas streams. Tô falando mal dos streams. Não, gente, pelo amor de Deus. A questão é tentando fazer de uma forma diferenciada e que eles vejam como é o trabalho de um artista, de um criativo, de uma pessoa da arte, que é o seu caso, que é um diretor, um cineasta que tem um olhar muito mais apurado, né? Isso, exatamente. E o que traz pra gente pensar que a gente não precisa de um cinema importado ou uma forma de fazer cinema importado. A gente precisa entender o cinema importado. Temos que estudá-los. Todos os cinemas. Estou falando todos. Não só o americano. O indiano. Todos. Todos. O argentino. O francês. Todos os cinemas. A gente precisa entender e consumir. Não vou falar mal de uma Netflix, por exemplo, porque é exatamente na Netflix que eu consigo ter acesso a filmes que eu jamais... E o povo, né? Todo o povo. É verdade. Teria. Pô, outro dia eu vi uma comédia coreana e falei, cara, que legal isso. Entendeu? É muito interessante. Ah, os doramas assisto todos. Minha filha adora. Isso é lindo. E é tipo uns filminhos. Tem uns filminhos tipo Sessão da Tarde. E é uma coisa muito legal, sabe? Eu amo. Como quando a gente teria essa acessão assim? Nunca. E os filmes turcos? Já chegou a ver? Muito. Nossa, fortes. E tem umas pessoas assim, né? Mara. É muito legal. Os franceses. É franceses. Os espanhóis já é próximo a nós. É muito bacana. Os uruguaios. Não, tem de tudo. Tem de tudo. E eu gosto de ver porque eu falo de gente... Não, e tem uns filmes bem assim noruegueses. Sim. Já viu? Sim, sim. Um policial que tem lá. Depois eu te passo o nome. Meu Deus. É muito legal, cara. Então, você mergulha nas Amazons da vida, nas Netflix e outras mil. São mais de, no Brasil, 250 plataformas. É muito, é muito. Agora, o que precisa fazer é assim, ó. Ok, muito obrigado por abrir essas janelas, dessas cinematografias, dessas culturas todas do mundo. Mas vamos dar uma olhada aí na regulamentação do streaming. Porque todo mundo paga a taxa da Ancine. Nós, brasileiros, pagamos com nossos filmes. E a gente não tem, né, uma taxazinha pra essa galera. Então, é necessário. Tá acontecendo aí agora, né? As discussões estão indo, estão indo. Inclusive, a gente teve a infelicidade de perder o meu grande amigo, Tony Ventura. É. Marquei com ele na semana que a gente ia tomar um café pra resolver um outro probleminha de cinema, né? Coisa de cinema. E ele foi embora sem tomar um café comigo. Danado. Mas agora ele vai virar lei. Que é uma lei, a lei Tony Ventura sobre a questão... A regulamentação? A regulamentação. Ah, é? Que maravilha. Então, já tá um decreto, tudo... E vai funcionar. E tá já... O autor da lei já mudou o nome da lei para Tony Ventura. Entendeu? Isso é legal. Agora, tem que... Eles estão em estudo, Senado, Congresso. Tá todo mundo trabalhando. Mas isso é importante pra nós, né? Muito. Então, eu não sou... Pô, eu acho maravilhoso esse canal. É democrático. Antigamente, a gente só tinha uma, duas, três... Três canais, caramba. Era aquela coisa que eram colocados pra nós pra gente ver e pronto. E se quisesse ver, tinha que ir pra Cine Club. E olhe lá ainda se a gente conseguisse os filmes no Cine Club. Agora não, cara. Agora é muito legal. Então, essa é a parte boa. Mas a parte ruim é que, assim, a gente não pode estar sendo ainda colonizados pelos gringos. Tô puxando a orelha assim. Em termos de... Como fazer? Vocês precisam fazer assim o filme? Cara, não. Por exemplo, Alder Gomes, Edmilson Filho, que tem um cinema nordestino maravilhoso. Como é que você vai ensinar esses cabras a fazer cinema? Os caras são campeões, cara. Eles fazem as comédias e também filmes de arte, também. Vermelho Monet, Alder. Eles fazem... Cara, explode de bilheteria. Funciona pra caramba. Comercialmente, traga essa etapa. Agora não dá pra gente chegar e falar, olha, uma empresa gringa ensiná-los a fazer esse tipo de filme. O filme brasileiro é nosso, cara. Não pode ter essa. Então, eu sou contra, sem dúvida, esses Save the Cats que eu chamo, esses outros, a Jornada de Herói, esses modelos. Não só os modelos de roteiro, mas também os modelos de construção, de pré-produção, de construção de equipes. É horrível. É horrível. Quer dizer que você hoje, um realizador de cinema, se você chega numa plataforma, eu falo pra você, simplesmente não escolhe a tua equipe. E se escolhe, você tá ferrado, porque você vai ter que chorar pra caramba, aprovar, ir pro cartório, registrado em oito vias, dizendo que o cara é bom. É, mas eu vi as filmografias dele, não tem. O cara que não tem IMDB, fala que o outro não tem. E o cara tem 12 filmes lá no IMDB, e o cara que decide não tem IMDB. Eu falo, gente, mas será que não teria que ter um pouco de chão de fábrica também? Nossa, Edu, que mensagem mais interessante. Isso, bom saber. Quer dizer que eles impõem a equipe? Se você chegar com a sua equipe, eles ainda podem barrar e falar, não, não, peraí, o projeto é meu, sou eu que tô tendo a grana, eu que vou pagar, e eu que vou montar a sua equipe. Eu tô contratando você, diretor, mas eu vou estar contratando a sua equipe. Sim, os streamings, a maior parte deles fazem isso, não dá essa liberdade pra você. Pelo amor de santo Cristo, dos ateus anônimos e mancos, por favor, eu preciso do meu fotógrafo. Não, mas ele não tem uma fotografia assim. Cara, você não me chamou aqui? Sim. Você me chamou por quê? Porque você é um cara que fez uns filmes legais. Então, só que foi com essa equipe. É claro, óbvio. Entendeu? Então, assim, é bom, é claro que eu preciso criticar isso, porque eles precisam melhorar esse tipo de critério, porque a gente se sente dentro de um calabouço ali, sabe? Só usam o nosso nome. Comando deles. É. Tipo assim, nós ditamos as regras. Exatamente. E ponto. Exatamente. Você não tem voz. E é uma regra complicada. É uma departamentalização que as pessoas não se falam. Um departamento não fala com o outro, gente. É um horror. Não, mas isso acontece muito. É um horror. Parece que a gente está falando com várias pessoas, mas eles não se falam, não se comunicam, não sabem o que está rolando. Ah, mas Edu, você tem vendo o cinema de grupo, por isso que você é assim, o teatro, o circo, que você também gosta de, ama e vai fazer. Cara, posso te falar um negócio para você? Eu vou te falar o seguinte, eu trabalhei muito em publicidade nesse esquema e eu só tolerava porque eram dois, três dias de filmagem. Exatamente. Você imagina você pegar uma equipe agora um filme? Oito semanas, cara. E conviver com aquela equipe que você nem conhece. Não. E aí conviver com uma auditora da... Auditora, isso. Auditora... Gente, isso é muito chato. Uma auditora do streamer com um monte de notes na frente. Notes, porque a palavra da hora é notes. Notes, não, mas não está escrito aqui no roteiro e você está dirigindo, velho, no meio do canto ali, a cena não está escrito isso daqui aqui. Gente, espera aí, você não sabe que são pessoas... Não tem o livre-arbítrio de mandar na sua... Horrível, horrível. Então, são os diretores do diretor, eu estou falando sério, precisa ser dito isso, sabe? Gente, que é absurdo isso. Mas como é que você vai fazer? As instrumentos não vão te chamar? Chama, claro que chama. Eu tenho... Se você é bom, eles te chamam. Eu tenho outra, eu tenho o meu... Eu virei produtor... Portfólio. É, eu virei produtor porque eu não aguentava mais ter problemas com produtores. Porque eu queria fazer um filme X e todo mundo pendia para o Y. Aí eu falei, quer ser a melhor coisa? Vou fazer produção. Isso daí há 25, 30 anos atrás. E aí eu descobri, descobri que, pô, dava para fazer a produção. Como? Cara, eu vou arrumar um fundo aqui, vou dar um jeito e vou fazer. E fiz, né? E hoje eu sou produtor, mas não sou produtor de terceiros, eu sou produtor dos meus filmes. Dos seus trabalhos. Vamos ser amigos e tal, porque eu tenho medo de perder os amigos, né? Porque produtor é um... Não é muito bem visto, né? O produtor é o... Ó, o cara chegou, né? Cara, é o cara que... Que negocia tudo, né? Que negocia, que quer fazer o filme, que consegue tudo, pá, 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 contrata... E aí... Só que a galera não gosta de produtor. E eu também não gosto muito de ser produtor, mas eu sou por prazer, por fazer, para realizar a obra. Então eu sou um realizador de cinema, entende? Então, assim, não vejo problema nenhum. Eu acho que... Hoje estou mais assim, faço o filme e licencio para os players. Faço o filme e licencio. Ah, mas como é que você faz? Ó, tem os editais, mas também tem o financiamento direto, sabe? A gente tem mútuos. Porque realmente, se for um bom filme, se for um filme popular de vendas e que sim, que tenha conteúdo e que tenha ali as suas camadas de reflexão, mas é entretenimento. Se for, vende. Vende. E dá lucro. Cinema dá lucro, sim. Quem disse que não? A gente não para de assistir filmes e tudo? É. Só ver e... Então eu tenho um pouco de problema com os originais. Esses originais que são das plataformas do exterior, internacionais, esses têm um problema muito sério deles trazerem algo e impor algo aqui para o cinema. Nosso cinema. E a gente não faz cinema porque é isso. Então, tá, ok. A gente precisa fazer supermercado, leite das crianças e tudo mais, a faculdade dos filhos. Mas, gente, chega uma hora que fala, caramba, por que isso? Por que assim? Por que eu tenho que me adaptar a eles? Exatamente. E não ao contrário. Uma vez, um crítico virou para mim e falou, Edu, você tem mais de 14 longa-metragens, não sei quantos mil comerciais aí e tudo mais. Por que você não é famoso? Porque tu não é uma busca da famosa, tu é uma busca de... Eu falei, ele é meu amigo e ele sabe, né? Se ele deve estar ouvindo aqui, ele sabe. Cara, eu falei, velho, mas quem disse que eu quero ser famoso e quem disse que precisa ser famoso e por que você me fez essa pergunta, né? Boa. Porque se você sabe que o meu prazer é fazer cinema com amor, com paixão, entende? E o meu maior prazer também é poder ir no supermercado novamente e comprar algo, um vinho, ou comprar um arroz e feijão e ovo, que eu amo o ovo, com o dinheiro que eu ganhei no cinema. Esse é meu prazer. Então, isso para mim é sucesso. Isso é sucesso. Com certeza. E trabalhar no que ama, né? Sim. Isso não é sucesso? Eu também trabalho com o que eu amo. Exatamente. Então, isso é um sucesso. Aí eu tenho que lembrar agora algumas coisas das produções. Agora, no Arte 1, acabei de lançar a quarta temporada do Buscando Buskers, que é uma série documental sobre músicos que se apresentam nas ruas. Ah, e acho isso maravilhoso. Eu vi. Gente, que mágico. É incrível. Não, eu, quando eu ando em vários lugares, até na Liberdade, centro da cidade, não sei o quê, você vê cada talento que nem pensam em até fazer. Eu já chamo para fazer comercial, né? Sim. Então, exato. E, olha só, tem nove anos, a primeira... Estamos na quarta temporada. Já passou na Sony, já passou no Netflix, já passou na Arte 1, que está agora, na Music Box Brasil. Já... A gente já comercializou essa série, essas temporadas, é o nosso Simpson. Eu falo, isso aí é o nosso Simpson, não vai morrer nunca, porque sempre vai ter músico maravilhoso na rua. E, assim, eu comecei a fazer a série, né? A primeira estalo que deu foi até o Guilherme Piccolo, que é o meu diretor musical. Amo esse cara. Coitado. Fique tranquilo, é a esposa dele. Eu amo, assim, porque é um talento incrível. Estou fazendo uma trilha sonora com ele num filme. Ele está fazendo a trilha sonora. É. Que eu falo, pô, cara, e o cara acerta na primeira, eu não tenho chance de falar nada, porque o que eu vou falar? Ele acertou? Que ótimo. Aí eu falei, cara, eu estava querendo tanto fazer, há nove anos atrás, uma série que pudesse mostrar o talento dessa galera. Cara, outro dia eu li um matéria aí, um crítico de música dizendo que a grande promessa da MPB não tinha sido cumprida. Eu falei, oi? Como assim não tinha cumprido? Olha aí esses caras, mano, são bons pra caramba, não é, velho? Só que tem um problema dos direitos autorais, das músicas e tal. Ele falou, mas Edu, você é um cara tão pensador e esqueceu de uma coisa. Por que você não faz uma série de músicos que se apresentam nas ruas que tenham músicas autorais deles? É. Olha a ideia. Porra, cara, é tão simples. Eu falei, porra, Gui, por que eu não pensei nisso? Fiquei com uma vergonha. Mas que maravilha. Não, precisava de alguém falar. Exato. Aí eu fui e tinha um dogmanzinho, um dogman, dogman buscando buskers, que era assim, precisava ser isso, precisava ser aquilo, precisava ser aquilo, porque tinha que ter algo original, mas que tinha que ter, sem dúvida, composições próprias e tal. E aí, o que me chamou a atenção foi que, falando que eu era produtor, virei produtor, é que eles também são produtores. Porque, cara, eles não correm, e eles ganham bem pra caramba. Você pensa que não? Porque ali você tem aqueles músicos que são engenheiros, são médicos, eles fazem de tudo. Fala, cara, não curti a engenharia, não curti a arquitetura, não curti não sei o quê. Agora eu tô aqui no amor. Tô aqui, cara, que minha música, e pau, você pode ver aqui em São Paulo, que tem a Vina Paulista, que é o palco deles, meu, cada um tá doido. São produtores. Porque acabou essa história do artista ter um agente ou ter um empresário. Isso daí, cara... Eles se lançam hoje em dia e tem o YouTube e tem diversas plataformas que eles podem mostrar arte. No começo é difícil você ser produtor e também ser artista. Você fala, como é que eu vou fazer, meu Deus? Mas depois você vê que é necessário e que o tempo passa. Tem uma ajuda. Você saca, você não toma golpe. Isso. Porque você lê, os contratos são aqui. A experiência de outras pessoas. Aí você tem visão. Você sabe como colocar. E outra. Eles não pedem. Eles não ficam lá pedindo. O mesmo clichê, né? De Charlie Chaplin. O pedinte tocando uma musiquinha triste numa cidade. Os caras jogam moedinha. Não existe isso. Eles não pedem nada. Os outros que doam... Porque é tão bonito. É lindo. A música é linda, maravilhosa. Você senta ali e tal, tal, tal. Aquilo que eles recebem é cachê. Cachê. Então é digno. E eles se produzem. Então eu sou a favor dos artistas que se auto-produzem. Entendeu? Sou muito a favor mesmo. Porque desta forma, eles vão pra frente. Porque antigamente você gravava uma música maravilhosa, ficava com o cassetezinho lá nas gravadoras, ou CD. Pô, cara. Aí você entregava com um monte de gravador e ficava em casa esperando. O que acontece? Cara, não acontece. Não acontece. Aí você vai no barzinho e você vê aquela loucura, aquela pessoa incrível, aquele artista, aquela mulher maravilhosa com aquela voz. Você fala, caramba, o que ela tá fazendo aqui? Ela tá bem. Ela tá fazendo aqui, tá bem. Mas eu posso fazer com que ela vire uma estrela. Exatamente. Que aí é nós, os olheiros, digamos, os diretores, os produtores de elenco, de casting, agências, e que fica de olho nessa galera. Exatamente. Tanto que... E mostra o caminho. Mostra o caminho. E a gente observa que o tempo vai passando e esses artistas vão se modificando, vão se moldando e eles vão ficar numa certa evidência. Não tô dizendo, oh, Big Brother, nada disso. Isso é uma evidência natural, normal do artista. Porque do jeito que sobe, cai. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você tem que estar em cima, curte pra caramba, mantém. Exato. Você falou uma palavra muito interessante. O difícil é manter. Entrar, você até entra. O difícil é manter. Manter. você, por exemplo, você, no início, você precisa ter duas atividades. A arte, pra ganhar dinheiro e também uma outra atividade. Não tem problema nenhum. Tem outra atividade. Eu sempre falo isso. Gente, precisa ter outra atividade. Porque isso aqui, às vezes, bate chuca. Ele bate na gente, viu? E olha e bate mesmo. Mas eu digo o seguinte, que a gente tem que ter uma visão, entende? Uma visão séria de fazer arte. séria também, no compromisso dessa arte, também ser um produto. E, se é produto, precisa ter comercialização. E, pra ter comercialização, tem que ter o quê? Público. Povo. Comprando e consumindo a tua arte. Entende? Então, assim, nada a contra. Pelo contrário. Mas eu descobri que eu fazendo filmes com reflexões, porque antigamente meus filmes só tinham reflexões. Ou filme chato do caramba, né? Que aí fica só perguntando, vai, digamos. E, assim, às vezes eu falava com a mesma turma que não precisava falar, porque eles já sabiam de tudo isso. Aí eu falei, caramba, espera lá. Opa, sempre as mesmas pessoas nos meus filmes, todo mundo me fala lindo, maravilhoso, mas não é. Para um público maior, não era. Aí eu falei, quer saber de uma loucura? Vamos falar as mesmas coisas que estou falando nesse filme aqui, que é um filme de arte, de festival, porém, de uma forma popular. cara, é o que a Alto da Compadecida faz, outros grandes filmes fazem, e pau. E aí eu comecei, falei, cara, por que não? Claro que tem a patrulha, né? Oh, você se vendeu. Vendi para quem? Para quem? Me vendi? Oi? E se eu vendi, é porque tem alguma coisa boa para vender, né? Então, alguém comprou, porque é bom. Mas ser vendido... Então, assim, é legal a gente pensar na pura arte, no que você quer passar, mas alcançar um grande público. Gente, precisa, precisa ter. Mas nada contra quem é que quer fazer o filme hermético ali para eles mesmos. Não tem problema de umbigo, dos amigos, não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso não saiu para mim. Hoje, eu já passei para esses filmes, tantos filmes, que foram dessa forma, filmes de festivais, que ganharam em Sundance, que ganharam... Cara, Festival de Paris, ganharam todos os filmes, mas tá, 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 e o público... Hã? É. Entende? Então, falei, peraí. É uma mensagem que quis passar. Exatamente. Aí, aí que tá. Aí eu aprendi isso na publicidade, que me criticavam, criticavam a mim que eu não produzia e dirigia a publicidade. Eu aprendi na publicidade, falei, pô, peraí, olha só isso aqui, para quantas pessoas... Olha, por que que vende assim? Aí eu aprendi esse tipo de coisa. Falei, não, tem que ser produto mesmo. Não, isso é uma forma revolucionária. É também uma forma revolucionária social. Os filmes precisam ser assim. Então, eu tô cada vez mais voltado a esse CPB, que é o cinema popular brasileiro mesmo. Ontem eu vi Bionicos. Até falei com o Poia agora, falei, poia, caraca, meu velho, muito bom, os caras aí estão falando mal. Vai, né, fala mal, fala mesmo, mas tem gente falando bem, eu tô falando bem aqui também. ainda mais você. Cara, é maravilhoso, o filme do cara é bom pra caramba. Eu não vi ainda, vou ver. é filme gringo assim, popular, que o público consome, mas se você para pra ver do outro ângulo, o filme com engajamento social, danado, danado. Você fala, caramba, se você esquece a prática do entretenimento, o filme dele é belíssimo, perfeito também pra esse tipo de reflexão, de camada. Você entende? Mas ele vai atingir muita gente. Muita gente não vai gostar, que nem eu não gosto dos meus filmes também. Tem gente que fala, ah, o teu filme é de esquerda. Aí o outro, ah, o seu filme é de direita. Eu falo, pô, mas vocês querem decidir o que vocês querem fazer? Exatamente. Mas não tem filme de esquerda e filme de direita. Não acho isso. Tem filme. Não achei esse o filme. O seu filme é falado, real. Exatamente. Então, é essa coisa que eu falo. Ah, até o próprio filme do The Alder, os filmes de Edmilson, eles têm também essas reflexões sociais. Gente, é só saber olhar. Então, não era... Porque senão, aí o público foge, gente. E hoje, eu vou te contar uma coisa, o público está cansado. Está cansado dessa invasão, dessa explosão de informações da internet. Está cansado, está cansado. Não aguenta mais política, não aguenta mais tragédias, não aguenta mais o clima, não aguenta, não aguenta... Eles querem ir para o cinema. Para se distrair, para dar risada. E dá um beijo na namorada, a namorada dá um beijo e aí vai comer uma pipoca. Gente, relaxa, gente. Não é política e tudo na hora, tudo na hora, tudo na hora. Relaxa. Quer assistir o filme de uma forma política? Normal, porque você existe, você está fazendo política. Não tem jeito. Mas espera, não é só isso, entendeu? E é o que, às vezes, eu fico pensando que o nosso caminho como indústria, e olha que emprega muita gente, essa indústria do audiovisual brasileiro. Claro. E o cinema está junto. Muito. Se a gente faz isso, cara, olha, a gente vai chegar a um patamar enorme, porque a gente tem potencial. a gente está sempre o tempo todo por aí mostrando nossos filmes lá fora, ainda mais com a Netflix agora, porque eu falei que a gente vê os filmes de outras culturas, mas o nosso filme tem para fora. Eles também estão. Muitas pessoas vendo e comentando, tanto que eu agencio muitos estrangeiros aqui no Brasil, atores, atrizes de outros países querendo trabalhar em produções brasileiras. E eles se esforçando. A maioria fala em inglês, mas eles também tentam falar o português e querem participar, porque eles falam que aqui é muito importante, é muito bom o Brasil, eu quero ir para aí. Isso, essa síndrome de vira-lata não rola. Então, a gente não precisa de uma forma de fazer cinema importado. A gente já sabe fazer o nosso cinema, a gente já sabe muito bem. Claro que sabe. Não estou sendo arrobante, não. Não, não, não. Porque eu não estou me incluindo nisso. Eu tenho assistido muito, consumindo muito, imagina, cinema nacional, filmes, estão muito bons, compatíveis. Assim, não tem nada a falar nós, não somos mais. É uma delícia. Está ótimo. É uma delícia poder fazer cinema. E assim, tem aquele preconceito com a gente, o povo, porque é exatamente desse negócio, desse glamour. Ah, que vocês são artistas, são todos arrogantes, mamam na lei Rouanet, nem sabem que existe uma lei de audiovisual que é só para nós, nós realizadores. Exatamente. Não tem nada a ver com a Rouanet, gente. Nada. Exatamente. Se perde em todo nessa... Porque é uma batalha, é uma briga, mas eu acho assim, mas são importantes. Por exemplo, eu estou falando de filmes mais densos, de arte, porque todos os filmes são de arte. Uns são mais, outros estão menos, mas todos os filmes têm arte. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas... Já estamos na final. Mas eu posso dizer o seguinte, eu estou novamente, eu estou agora, para frente, com o filme. terminei a montagem de um filme maravilhoso. Eu falo maravilhoso porque tem muita gente linda, maravilhosa, perfeita trabalhando comigo. E aí eu saio para falar que o filme é maravilhoso por causa deles, dessas pessoas incríveis, que vão ter um lançamento em breve, em Anissi. Temos aqui também um... Terminei um roteiro para filmar no final do ano, um filme de ficção danado, daqueles que eu gosto. E tem dois documentários que eu vou rodar agora nesse semestre. Um deles, para chegar onde eu quero, um deles é de meditação. Ok, lindo. Que delícia, eu vou aprender porque eu amo isso. Eu gosto de ver... Se eu não sei o tema, opa, agora sim, traz a câmera que eu vou entender. Claro, quero aprender. Entendeu? Aí eu vou indo como um espectador, vai, cheio de perguntas. Então eu não preciso ser catedrático e ficar lendo sobre milhões de coisas. Calma, tem que ter uma puta equipe de pesquisa e eu também tenho que pesquisar. Mas o suficiente para que eu tenha dúvidas para chegar lá e perguntar. Porque senão vai ficar parecendo conversa de colegas que todos entendem o mesmo assunto. Isso como documentarista estou falando. Certíssimo. E aí eu volto a filmar a Cracolândia, que não tem nada a ver com um filme comercial. É um filme pesado. Sofreu críticas positivas para caramba, imensas. Lá fora ganhou prêmio para caramba. Aqui dentro ficou variando. Ninguém sabe se o filme é de esquerda ou de direita e eu falo, ele é só um filme. Um filme real? É, só porque eu abri os microfones e a câmera para todos falarem. Gente, de esquerda, de direita, de ré, de frente, de lado, de cima. Todo mundo podia falar sobre o problema. Certo? Aí você abre, aí a pessoa toma para o lado dela. Fala, esse meu lado aqui, meu cantinho, está vendo que vocês estão todos errados. Aí você vai para lá, outro cantinho, a mesma coisa. Então, vira uma confusão. Mas está dando um segundo filme. Um segundo filme com a SP Cine, nós estamos aqui trabalhando para caramba, a Secretaria de Cultura também está com a gente, mas sem ser um panfleto político. Não tem política nesse filme, a não ser dentro do filme. Fora, sem política. E por isso que demora, porque se você falar não tem política, aí você fecha portas. Então, é necessário fazer esses filmes mais assim, como estou falando, mas nunca abandonar um filme popular brasileiro. Nunca abandonar o nosso jeito de filmar. Nunca ter essa, esse maravilhoso prazer de estar com pessoas no set. Estou falando não só de atores e atrizes e tudo mais, estou falando de toda a equipe, desse respeito que se tem, dessas pessoas que eu olho assim, às vezes eu fico pagando o maior pau, olhando aquelas pessoas, falo, gente, que coisa linda, olha, arrepio outra vez. Entende? Enquanto eu for apaixonado por cinema, eu vou continuar fazendo cinema. É isso que eu gostaria muito que o público pudesse, o público e o povo pudesse saber disso, entende? Que tem muita paixão dentro da gente. Não é só dinheiro. Que maravilha. Exatamente. É disso que a gente está falando. Trazendo a arte para o audiovisual e, no caso, muito amor, muito respeito e essa paixão contínua que já vejo pelo seu olhar, pelo brilho nos olhos quando você fala dos seus projetos. Isso é muito importante, é isso. O dinheiro é consequência, entendeu? Porque nós precisamos estar aqui vivos, não é? Mas fazer com amor é isso. Demonstra o nosso cinema, toda essa sua arte, todo você, o contador de histórias, de histórias maravilhosas, que tem muito a contar. Infelizmente, chegamos ao fim, mas depois você vai voltar para falar todos esses outros filmes que já vão estar depois em evidência e já vai poder contar, porque tudo é muito secreto ainda, a gente não pode ficar falando. Depois você vai voltar aqui. Eu quero saber muito mais. Eu adorei o nosso bate-papo. Foi incrível. E eu sei que todos aqui do audiovisual, os curiosos, as pessoas que já trabalham na área, aprenderam muito. Eu aprendi muito. Inclusive, ele trouxe até aqui, porque depois ele vai... Gente, isso aqui... Pois é. Isso aqui é de antigamente, que a gente fala. Eu quero aproveitar. Desculpa, eu te cortei. Claro, imagina. Aproveitar, porque eu vi o teu cenáriozinho lindo lá atrás de homenagear no cinema. Isso. E, assim, tem um grande amigo meu, que é o Francisco Ramalho Júnior, que é um produtor e diretor. Ele já produziu grandes filmes e ele produziu o último filme de Jabô, que é A Suprema Felicidade. E aí o Ramalho chegou para mim e falou assim, Edu, eu tenho um monte de latas de negativo, pontas, que sobraram. Eu falei, isso vai virar um milhão de dólares, a gente vai ganhar muito dinheiro com esse brinquedo, né? Cara, eu vou te presentear. Ele me presenteou algumas latas. Que maravilha. Só que eu me dei uma coisa no coração que ao ver a tua estantezinha, o teu setzinho ali... Ai, eu não acredito. Então tá aqui, ó. Se você for ver, exatamente o filme... Ai, que honra, gente. Negativo, gente. Gente. Tem até o nome das assistentes de câmera aqui. Esse aqui é uma pontinha do filme que estava dentro da câmera. O filme da surpresa... Gente, que que é isso? Você está me presenteando para o nosso cenário. Ai, que nossa. Não tenho nem... Fiquei até assim... Deu vontade de chorar. Porque isso daqui, gente... Isso daqui é um presente eterno. Vocês não têm ideia. E quando ele chegou, eu falei assim, eu tenho já um, na verdade, guardado de um outro diretor que, infelizmente, ainda não está entre nós. Mas que eu tenho super guardado. Eu não quis nem trazer aqui com medo de perder alguma coisa. Mas agora, esse aqui, gente, vai fazer parte aqui, ó. Muito obrigada. Nossa, gratidão, assim, eterna. Isso daqui... E o Ramalho vai ficar muito feliz porque eu dei um presente que ele me deu. Mas a minha mãe falou isso. dê o presente que você recebe. Está aí. Esse é o presente. Gente. Nossa, Edu. Nossa, sem palavras. Assim, muito, mas muito, muito obrigada. Gratidão eterna. Que que é isso? Obrigado. Obrigado a você. Que pessoa é, gente. Nos conectamos há pouco tempo. agora já viramos amigos, né? Com certeza. E ele me traz isso, gente. É incrível. E é de verdade. E é de verdade. Gente, vocês não têm noção do que que é isso. Vamos pesquisar, que hoje tem Google. Nossa. Sem dúvida. Quem assistiu o filme vai saber que, ó, o pedacinho do filme está aqui dentro, virgem que não foi usado, mas que foi usado no filme mesmo para valer. Então, está aí. Isso aí tem um valor incrível. Um valor emocional. Não, valor emocional, isso daqui é nem preço. Eu já borro, né? Meu grande amigo, já borro. Nossa. Nossa, gente, fiquei sem palavra terminando aqui com esse presente, assim, que vai ficar aqui no nosso cenário. Estou muito, muito feliz. E é isso, gente. O podcast me trouxe essas pessoas maravilhosas e fez essas conexões. O podcast é um investimento meu, tá? Eu não tenho patrocínio. e realmente era para isso, para ter vocês aqui comigo e essas conversas maravilhosas, esse bate-papo maravilhoso e ter esse presente, gente. Jabor, sem palavras, gente. Estou até emocionada. É muito, muito, muito obrigada. É para isso que serve o cinema. Olha os seus olhinhos. Muito, muito obrigada, gente. Vocês não têm nem ideia. Vai borrar toda a minha maquiagem. Obrigada, gente. Obrigada, gente.